Amor Amor, quando o nosso vinho amargar ou perder o sabor Quando a maquiagem borrar e as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer quando não me restar nem calor E quando o cigarro apagar vai ter vale da perna e cinza e o fresco Quando a nossa música tocar tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos Mas quando eu esquecer de viver teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando tiver visto pior lado de quem eu sou E fica comigo quando eu fizer mais sentido Tchau, tchau Tchau, tchau